Garantido, por favor, e aí, me manda brasileiro ou italiano que eu ficaria muito, mas muito feliz. Vamos lá, rapaziada, sem muita brincadeira e... Brasileiro ou italiano, brasileiro e italiano. E aí, pessoal, mano, beleza? E aí, quem fala é o Coutinho aqui e, rapaziada, mano, no vídeo de hoje, velho, vamos fazer um Mega Open Pack da TOT, meu parceiro, isso mesmo. Juntei aqui alguns tokens, rapaziada, em cada continha pra tá abrindo alguns packs da TOT. Inclusive, hoje tem pack garantido, então assiste o vídeo inteiro que vai tá muito insano. Mas antes, rapaziada, de começar essa brincadeirinha da TOT, rapaziada, eu já conto com o like de vocês. Se você não for inscrito, já se inscreve no meu canal, rapaziada, e bora fazer essa brincadeirinha diferenciada. Nessa primeira conta aqui, já tenho quatro packzinhos pra estar brincando. E da posição que eu tirar a melhor carta, eu vou tá abrindo novamente, rapaziada. Vamos ver se vai dar bom nesse vídeo aqui, beleza? Vamos lá, o primeiro packzinho do vídeo. E aí? 75 mil moedas. Tá, fazer o quê? Era a recompensa mais óbvia a vir, né, rapaziada? Vamos ver o próximo, vamos lá, e aí, manda um telão pra nós, meio campistas. Vamos, vamos, esperança. Ah, 100 mil moedas. Por enquanto, o de meio campista tá ganhando, rapaziada. Vamos ver aqui, agora pra finalizar toda a exposição, temos de atacante. E vamos lá, e aí, faz a boa pra nós, e aí. Eu sei que você quer mandar um Cristiano Ronaldo. Então vai, por favor, e aí, manda pra nós. Nem que seja nessa conta, tá bom demais. E não veio bom. É, rapaziada, não veio bom, mas vamos pro meio campo aqui, né, e vamos ver se vai dar sorte aqui no meio campo. O último packzinho na primeira conta, será que só vai vir moeda, velho? Não é possível, né, e pelo menos na última você pode fazer a boa pra nós, pô. Raja um telão pra nossa cara, raja um telão! E não foi, opa, pelo menos é jogador, hein? Pra finalizar, veio o Icard, mano. Simplesmente o talarico do PSG. Beleza, rapaziada, bueno, nessa conta temos mais quatro packzinhos, porém, numa dela vai ser garantido, velho. Então vamos fazer a mesma estratégia, vou abrir um pack de cada um, e a qual que vim melhor vai vir jogador garantido, beleza? Vamos ver se a EA vai fazer a boa neste momento, já que já temos um garantido pra conta, né? Vamos ver aqui, primeiro packzinho, defensor, e veio 50 mil moedas. Provavelmente de defensor não vai ser, velho. Mais de 50 mil moedas é fácil ter, velho. Então eu acho que defensor já não vai ser. Vamos pro meio campista, será que vai brilhar a minha tela? E, infelizmente, não veio. Cara, 50 mil de novo, mano. Se vir no ataque, 50 mil vai ser pela ordem e eu vou abrir o de defensor. Então vamos ver se o ataque vai pelo menos pegar o posto dele de vir jogador garantido, cara. Vamos ver aqui. E telão! Não foi telão, mas mandou 50 mil, 100 mil moedas, velho. Como os jogadores do ataque estão muito desvalorizados, rapaziada, acho que eu vou abrir de defensor mesmo, mano. Defensor tem muita opção interessante. Então vamos de defensor, rapaziada. No nosso garantido, vamos de defensor e vamos torcer pra ser brasileiro. Nosso coração palpita pelo brasileiro. Vamos, EA Sports! Manda Brasil! Nós somos brasileiros! Nós queremos o Brasil! Vamos, EA! Vamos! Ah, França, cara. Zagueiro, quem que é? Condê, velho, tá certo. No último vídeo eu tinha falado da Laba, velho. E os caralho... O que? A Laba? Ah, francês? Mas tudo bem, né, rapaziada. Eu acho que é a segunda vez que eu tiro o Condê nesta conta aqui. Pelo jeito, rapaziada, eu acho que vai ser em todas as contas aqui, velho, que vai ter 4 packs pra abrir, mano. Que que é isso? Mais 4 packs, rapaziada. Vamos ver se vai acontecer a boa aqui. Vamos começar a jogar logo pelo defensor naqueles piques. Por favor, EA. Manda telão. Por enquanto só veio no garantido, EA. Por enquanto só veio no garantido. Aí você maltrata, pô. Estamos indo aqui pro nosso 11º pack. E só veio um jogador da Tote que foi no garantido, EA Sports. Então manda pra nós, vai. Pelo amor de Deus, cara. Que jogo, rapaziada. Não humilde mesmo. Decepcionante, meu amigo. Vamos lá, EA. Manda um telão pra nós. Eu quero muito um telãozinho. Vai do nada. Abrilha a minha tela. Ah, mano. Aí é complicado. Como de defensor, rapaziada, foi aonde conseguimos mais moedas. Vou tá abrindo aqui mais uma vez no de defensor. E eu vi que as minhas moedas brilhou. Então nem adianta, cara. Acabei vendo que as moedas mudam, né? Vocês podem ver que quando você vai abrir o packzinho aqui, a moeda muda antes de você abrir o pack. Nessa conta aqui só falta dois pro garantido. E tá vindo alguma coisa. Provavelmente não vai ser tão bom assim. Mas, rapaziada, mandando essa continha aqui, velho, temos cinco packs pra abrir. E se pá, mano, dá pra tentar pegar um garantido, né? Se eu fazer as missões aqui, junto com as missões diárias, eu acho que dá pra pegar um garantido. Então, vamos começar abrindo aqui tranquilamente. E depois eu vejo se eu faço ou não garantido, né? Provavelmente eu vou fazer, cara. Claro que eu vou fazer. Então vamos continuar com os packzinhos aqui, pra mim depois fazer aqui o pack garantido. Vamos ver se as nossas coisas vão mexer, por favor. Nossa, não deu tempo de vir minhas coisas mexerem, hein? Será que vai vir um telão e... É, infelizmente não foi telão, cara. Pior que antes eu tinha visto minhas coisas mexer, cara. Agora que tá complicado... Agora tá complicado, mano. Tá vindo mais rápido aqui as coisas. Vamos ver... Nada de interessante. Meu Deus do céu. Tá decepcionante isso aqui, cara. Vou começar pelo ataque agora, né? Vai que vem coisa boa já logo aqui. Então manda pra nós aí. Já manda coisa boa logo, vai. Um brasileirinho, vai. Ah, aí é complicado. Aqui no ataque só tem brasileiro. É só o nosso queridíssimo Neymar Jr., né? E agora pra terminar aqui no meio campista, rapaziada. Depois eu vou tá abrindo aí no defensor o garantido. E infelizmente não veio nada de interessante. Então, vamos fazer os packzinhos aqui pra tá pegando o garantido. Rapaziada, mano. Finalmente, cara. Eu consegui aqui. Liberar os pontos pra pegar o garantido, velho. Então, vamos pegar aqui no defensor. Nem lembro se era defensor que eu ia pegar. Mas vamos no defensor mesmo. E vamos ver se vai dar bom, cara. Vamos ver aqui. Packzinho abrido. Jogador garantido. E... Vamos ver. Seleção vai ser... Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Aquele tal de Reinildo, mano. Meu amigo. Packzinho falido demais, rapaziada. Você se sacrifica pra ficar jogando o bagulho pra no fim ganhar isso aqui, velho. Aí é complicado. Rapaziada, mandou mais uma conta aqui com o pack garantido, velho. Como vocês podem ver, preciso de apenas 5, 4 packs pra depois vir um garantido. E eu tenho 5 packs pra tá abrindo, cara. Então, vamos começar aqui com a brincadeira. Eu vou começar pelo ataque pra ver se eu tenho sorte dessa vez. Tá muito complicado de vir alguma coisa interessante. Só tô ganhando jogador no garantido, velho. Será que a EAI vai fazer a bola nessa conta e vir jogador antes do garantido? Espero que sim. Ó, já começamos aqui com um Elite. Eita, é espanhol ainda, rapaziada. Vale uma grana a mais que os outros jogadores. Beleza, vamos pro outro packzinho aqui. Temos mais 4 packs pra tá abrindo. Vamos lá ver a felicidade e... Ah, Coins, cara. Pelo amor de Deus. EA Sports, faz a boa pra nós. Tô precisando, cara. Vamos lá, mais um packzinho, rapaziada. Vamos ver se vai vir a boa. EA Sports tá humilde? Infelizmente não, cara. Não tá humilde, não. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou abrir tudo o defensor. Vamos abrir o defensor, rapaziada. Agora vai vir um defensor bom, mano. Confia. Confia, chat. Confia. Ah, mano. 50 mil. E agora no garantido, rapaziada. É a chance, mano. Ou vem agora, ou não vem nunca, mano. Por favor, EAI. Manda um jogador bom. Eu vou clicar no jogador ruim. Mas não quer dizer que eu quero jogador ruim, tá? Eu tô fazendo ao contrário aqui. Eu quero um jogador bom. Por isso que eu tô clicando nesses caras que eu não quero pro meu time. Deixa eu clicar em todos os outros 6. Beleza. O 87 nós deixa lá. E vamos abrir o pack, rapaziada. Garantido. Por favor, EAI. Me manda brasileiro ou italiano que eu ficaria muito, mas muito feliz. Vamos lá, rapaziada. Sem muita brincadeira e... Brasileiro ou italiano? Brasileiro, italiano, brasileiro? Ah... França... Não, mano. Pelo amor de Deus, cara. Eu só tiro esse cara, mano. Eu cansei dele, velho. Eu não quero saber dele, cara. Meu Deus do céu. Só venho com D, mano. Cansei dessa cartinha. Meu amigo. Beleza, rapaziada. Vamos pra última conta do vídeo, velho. Eu ia abrir na minha conta principal, mano. Mas eu decidi abrir em live. Então, se você não acompanha minhas lives, cara. Você tá perdendo tempo, velho. O pessoal que acompanha curte bastante, mano. Então, vai lá assistir as livesinhas lá. Que tá muito insana, beleza? Vamos nessa conta aqui, rapaziada. Que temos a chance de conseguir um jogador garantido. E vamos ver se a EA vai fazer a boa pra nós. Pelo menos na conta do meu irmão. A conta está com 43 milhões de coins. E poderia muito bem aumentar mais do que isso, né, EA? Então, vamos fazer a boa aqui pro meu irmão. Pelo menos pra ele. Vamos lá. Opa, já começamos bem aqui, ó. Já um jogadorzinho 80. Um jogadorzinho 80, rapaziada. Sempre é bem-vindo, velho. Sempre é muito bem-vindo. Vamos lá pro próximo packzinho. E... Hum... Coins. Tá tudo bem, né, cara? Coins aqui também é muito interessante. Vamos pro outro. Temos mais três packs pra abrir. Acho que dá pra fazer a boa aqui ainda. Vamos ver. E... Hum... Coins de novo, velho. Meu Deus do céu. Cara, tá complicadíssimo de tirar jogador antes do garantido, velho. Tá quase impossível. Mas só fazer o quê, né? Acho que o vídeo de hoje é só jogador da Tote no garantido, cara. Mas vamos lá, rapaziada. Será que no último? É. No último, antes de garantido, não deu muito bom. Então eu espero, rapaziada, que pelo menos nesse garantido aqui do último dê muito certo. E aí, mande pelo menos um brasileiro. Por favor, E aí. Brasileiro ou italiano. É a chance de você fazer a boa pra mim. Manda um brasileiro ou um italiano, E aí. Brasileiro ou italiano, por favor. Vamos. Deixa eu ver francês. Não. Canadá é o Davis. É o Davis, rapaziada. É, eu não sei quanto que ele tá custando no mercado. Eu acho que se pá o Condê era melhor, né? Condê era melhor, mano. Reclamei tanto do Condê que piorou as coisas, rapaziada. Nunca reclame de uma coisa que ela pode piorar.